Revelações surpreendentes abalam a nação celeste. Prezados torcedores do Cruzeiro, sejam bem-vindos a mais uma edição bombástica do Cruzeiro News. Hoje, trazemos informações exclusivas diretamente da Toca da Raposa, que prometem deixar todos vocês ansiosos e com o coração na mão. O diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, protagonizou uma entrevista extraordinária nesta sexta-feira, 4. Em uma declaração que pegou a todos de surpresa, Martins revelou detalhes sobre a possibilidade do lendário goleiro Fábio retornar ao time celeste. O ídolo da Raposa, com seus 42 anos e contrato até o final de 2023, estaria, segundo algumas especulações, cogitando um retorno ao clube. Porém, preparem-se para uma reviravolta. Nossa equipe apurou que, até o momento, não houve qualquer conversa entre o Cruzeiro e Fábio para discutir um possível retorno. As palavras de Pedro Martins foram claras, não teve nenhuma conversa neste sentido. Essa revelação, sem dúvida, deixou a todos nós com um misto de emoções e ansiedade. Mas calma, não acabou. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, em uma entrevista ao Sport TV, deixou no ar a possibilidade do regresso do goleiro que é um verdadeiro ícone do Cruzeiro. Ronaldo afirmou que as portas do clube estarão sempre abertas para Fábio, e que, quando chegar o momento, o retorno dele será um sonho realizado para todos nós, torcedores fiéis da Raposa. Essa notícia pegou todos de surpresa, pois Fábio, em entrevista recente, mostrou-se focado no Fluminense, onde atualmente joga. Ele afirmou que não pensa em mudanças no momento, que está feliz e dedicado ao time carioca. Porém, como a vida no futebol é repleta de surpresas, quem sabe o que o futuro nos reserva? Será que essa história pode mudar tudo? Deixamos essa pergunta no ar para aguçar ainda mais a curiosidade de vocês. A possibilidade de ver Fábio novamente vestindo a camisa azul estrelada é algo que mexe com nossos corações apaixonados. Será que essa novela terá um final feliz para a nação celeste? Será que teremos o eterno ídolo de volta aos gramados do Mineirão? Fiquem ligados, pois as emoções não param por aqui. Agora, queridos torcedores, é o momento em que pedimos o apoio de vocês. Para não perderem nenhum detalhe dessa e de outras histórias exclusivas do Cruzeiro News, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, assim vocês serão os primeiros a saber de todas as novidades. Contamos com a opinião de cada um de vocês sobre esse assunto que mexe tanto com o coração cruzeirense. Deixem seus comentários abaixo, e até a próxima edição, sempre trazendo o melhor do nosso amado Cruzeiro. Rumo à Vitória